E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu não estou no lugar onde eu costumo gravar mais uma vez, mas eu resolvi gravar mesmo assim, porque eu não quero deixar o canal desatualizado e o que importa é o bate-papo que eu vou ter aqui com você. E neste vídeo aqui, que eu acho que é um dos mais importantes que eu já trouxe para o YouTube, eu vou estar falando sobre Kari, Genjvite e Periodontite. Eu vou falar sobre esses três problemas de uma vez só, porque eles vão ter um mesmo fator causador que a placa bacteriana. Então sim, todas essas doenças podem estar relacionadas a fatores genéticos, a cigarros e outras questões aí, mas tenha em mente, e a principal mensagem deste vídeo aqui é que nada disso ocorre sem a presença de placa bacteriana. Placa bacteriana que já está aparecendo aí na sua tela, essa massa branca, este emaranhado de bactérias, que começa a aparecer e a crescer quando as bactérias têm um excesso de alimentos disponível para elas. E quando eu falo sobre esse excesso de alimentos, muita gente me pergunta, tá, mas de onde que isso vai vir? E a resposta é que tudo isso vem de restos de comida que ficam presentes na tua boca. Então aquele resto de carne, de frango entre os dentes, aqueles açúcares suspensos na saliva depois de comer um doce, tudo isso vai servir como substrato bacteriano. Então no caso da cárie, essas bactérias vão ficar aderidas ao dente e com o passar do tempo elas vão produzir ácidos que vão causar o furo no dente, que a gente já conhece bem, né, que é a lesão de cárie. Com o passar do tempo esse furo vai crescendo, vai entrando comida naquela região, vai dando aquele mau cheiro. Então é toda uma cascata de problemas. Já em relação à gengivite, essas bactérias vão ficar aderidas entre os dentes e a gengiva. Daí a gengiva vai ficar inchada, vermelha e vai sangrar de maneira muito fácil. Mas lembrando que a gengivite, eu vou falar com mais detalhes sobre isso no meu próximo vídeo, tá? Mas a gengivite é uma inflamação inicial da gengiva e que pode ser tratada em casa com mudanças nos hábitos de higiene. E além disso a gente também vai ter a periodontite, né? Então se a gengivite não for tratada, essa inflamação vai aumentando e daí o dente vai perder osso e ligamento, o dente pode ficar mole, daí pode até ser perdido. E a periodontite, ela só pode ser tratada aí no dentista com a realização de uma raspagem e às vezes até o uso de antibióticos. Mas como eu já falei, tá? Algo pra você ter em mente é que nada disso acontece sem a presença de placa e a placa bacteriana pode ser controlada com hábitos de higiene eficazes. Então eu sei que tu já tá cansado de ouvir dentista falando pra descovar os dentes e tudo mais, mas isso é verdade, tá pessoal? Então é legal você ter uma escovação eficiente pelo menos três vezes ao dia. O uso do fio dental eu indico no mínimo uma vez por dia, principalmente depois do almoço pra você remover carne, frango, que são comidas fibrosas que ficam bastante entre os dentes. Além disso, o uso do enxaguante também é muito importante porque ele vai controlar a presença de bactérias patogênicas na sua boca e também vai melhorar o teu hálito. Então eu recomendo o uso do enxaguante pelo menos uma vez da manhã e uma vez antes de dormir. E se você tem dúvidas em relação à sua higienização ou se você tem dúvida se tem algum desses problemas, recomendo dar uma visita no dentista, tá? Por favor, não fique procurando a receita caseira aqui no YouTube que você só vai estar postergando o problema. E o dentista, além de diagnosticar esses problemas, ele pode ver se você precisa de uma limpeza e a limpeza vai estar removendo placa bacteriana de locais que não são acessíveis para o fio dental e a escovação. Mas então, essa era a mensagem que eu tinha. Qualquer dúvida, eu estou disponível aqui nos comentários, tá? É só tu me enviar aqui nesse vídeo. E por hoje é isso, né? Muito obrigado por estar acompanhando até aqui e eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.